Atenção Brasil, o clima de ansiedade hoje promete ser bom demais. A EA Sports mostra tudo ao vivo. A balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou Gustavo Vilani, o comentarista Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Está todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga. Vamos torcer. Escalação confirmada, na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima. É para fazer. Na bola, só na bola, deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Para fazer e desempatar. Para da marcação, tinha a direção do gol. É pênalti. Não dá para reclamar. Vai para a bola, se fizer, é 1 a 0. Gol! Gol! Tranquilidade, bola para o fundo do gol, ele converte. A bola entrou, foi gol. Então está tudo certo. Mas e se essa cavadinha não entra? Eu quero ver da explicação depois do jogo para a torcida. Gol! 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 1 a 0. Soares. Acionado, Lúbis Henrique. Chega bem, desarme limpo na área. Chegada providencial na área. Segue com a bola no ataque. Recupera limpo na área. A galera pede, tem que bater. A galera pede. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Oscar Romero. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Olha o gol de empate. Gol! Ele empata o jogo! Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando está cara a cara. Muita vibração na área técnica e com justiça. Gol do empate que muda a cara do jogo. 1 a 1 no placar jogo aberto. Oscar Romero. Oscar Romero. Chega bem. Acaba com o ataque. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Boa bola para correr. Toque no Lubis Henrique. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. A bola vem direto para a área. Cabeceia sobre o travessão. Quase vem o gol, Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani. Ele pegou muito embaixo da bola. E rapaz, olha o goleiro. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. E botou para correr. Ai, a jogada era boa. Não foi desta vez. Protege, está sob pressão. Arquibancada pede para bater. Rouba a bola. Parou, parou. É, o ataque parou. Está lá na banheira. Posição irregular, impedimento marcado, Caio. E a área não é lugar para isso. Tem que se ligar mais. Falha o goleiro na saída para o jogo. Deu de graça. Apitou. O árbitro encerra a primeira etapa. Mandou bem. Gostei da fera aí, Caio. Pelo menos até aqui, até o primeiro tempo. Ele foi para a rede, Vilani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Rouba sem falta. Bote limpo. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. Atenção. Vem a alteração em campo. Recupera a bola. Gregori. Toque no Lubis Henrique. Chegou o Firby. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Opa, impedimento marcado. Pode mandar de volta para o sub-15, Caio. Eu acho que devolveram a bola meio que no automático, sabe? E na volta do lateral tem impedimento, claro. Corta o passe, chega bem, recupera a bola. Oscar Romero, Gregori, para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro, só parecia bom, no final não deu em nada. Tem espaço, dá para partir, defendeu, olha o rebote. E a jogada terminou sem perigo. Bem, consegue o desarme. Parou, parou, falta bem marcada. Arbitragem, só passa um sabão, não dá cartão, o recado está dado, puxão de orelha. Subiu a placa, vai ter alteração em campo. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Lei da vantagem aplicada, o árbitro viu a falta, mandou seguir. Olha só, sobra campo, para a arrancada. Errou, passa tirando tinta, ele estava cara a cara com o gol, Caio. Caprichou demais, tentou dar um toquinho do lado, mas ela acabou saindo. Vai conduzindo para o ataque. Vai conduzindo para o ataque. Pressão na saída para o jogo. Bola recuperada. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece, faltam dez minutos para acabar o jogo. Chegou bem, para tomar sem falta. Relógio estourando, será na última gota de suor para tentar a vitória. Olha só o desempate. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. O jogo se encaminha para o finalzinho na arquibancada. A festa é muito grande, empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Num jogo equilibrado como esse, Vilani, esse tipo de incentivo pode fazer a diferença. A perna pesada já não obedece mais, falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Recuperação, tem a posse. Apinta o árbitro final do tempo regulamentar. Temos um empate. Empate. Temos um 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 empate. Obrigado.